E algumas divergências nos atraem, como por exemplo o futebol, né? O futebol a gente antagoniza enquanto torcedores, mas a gente confraterniza enquanto eventuais boleiros, né? Intentativas de jogadores, né? E aí a gente pode não jogar tão bem quanto os profissionais, mas eu tenho certeza que muitas vezes a gente se empenha muito mais. Ah, isso é, principalmente nesses últimos tempos, né? É. A gente vê aí a nossa seleção brasileira masculina sendo um fiasco gigantesco, né? Estava até lendo uma coluna ontem de um jornalista falando assim, o joga bonito deixou de acontecer, do tempo do Pelé e tal, o joga bonito, e passou a ser jogam os bonitos. Porque os jogadores estão cada vez mais vaidosos e pensando cada vez mais em si mesmos, né? Na sua beleza, no seu cabelinho cortadinho, tatuagem e tal, e menos no espetáculo que eles deviam proporcionar para a torcida, né? Isso acaba afastando também o torcedor do futebol, que na minha concepção deve ser um espetáculo para a torcida, e não ninguém vai lá para ficar vendo se o cabelinho do jogador está bonito ou não. A gente vai falar um pouquinho mais de futebol. Viva as mulheres, né? Desculpe interromper, porque as mulheres, as seleções femininas estão classificadas para as Olimpíadas e a masculina não está. Então, vivam as mulheres. A vaidade do esporte tem que estar em um outro lugar, tem que ter um cuidado, aceio, o que quer que seja, mas... Eu não sou contra o jogador ter a sua vaidade, agora quando isso acaba sendo um fator preponderante, acaba contaminando de uma forma negativa a própria equipe, o próprio time. E você vê assim, os seguidores do nosso amigo Menino Neymar, né? Um senhorzinho já, que a meu ver, e eu sou bastante crítico a ele, ele só não foi o que ele poderia ser em uma parte, em tanto uma parte, por causa desse jeito de pensar, de se colocar, ou colocar a sua vaidade acima do que ele pode oferecer, do dom que ele tem para o futebol. É um craque acima de qualquer suspeita, mas poderia ter sido muito mais do que foi, e infelizmente não vai chegar lá, né? O Neymar, salvo algum acontecimento absurdo, ele não vai ser o melhor do mundo, como agora pode ser o Vinícius Júnior, por exemplo, né? Talvez mal assessorado, talvez, né? Muito mimado, aquela história, né? Talvez equivocado, certamente, em muitos aspectos, né? A gente vai falar um pouquinho mais de futebol quando a gente falar de um que passou por aqui, e deixou sua marca, que foi o Cristian Toledo, né? Que fala bem disso, ele fala da questão do torcedor brasileiro gostar da vitória. Bom, quem que não gosta de ganhar, né? Todo mundo gosta de ganhar. Mas esses comentários seus, eles só podem acontecer, eles só vêm à luz por conta da derrota. Porque se viesse a vitória com toda essa vaidade, esse assunto não viria à tona. Não. Seria até justificável, né? Eles jogam bonito e são bonitos ainda, né? Mas não... É interessante, mas isso passou do limite, eu acho que passou do ponto, né? Tanto que o Brasil, a seleção brasileira, os jogadores da seleção brasileira, aparecem piadinhas lá fora, na Europa, que o pessoal tá preocupado com o jogo, eles tão preocupados com o espelho, né? O Gabigol, por exemplo, no tempo internacional que ele jogou lá, o treinador dele falou assim, ele passa mais tempo em frente ao espelho do que treinando com os outros jogadores. Então, assim, é um pouco demais, né? É um pouco fora do que a gente espera. A gente quer ver espetáculo. E você falou disso da derrota, é a minha percepção, é a minha... Como eu vejo o futebol. Às vezes eu vou pro jogo e saio feliz porque o time jogou bem, mas o resultado não foi tão bom. E saio P da vida do estádio quando o resultado é... São três pontos, é uma vitória, mas o time jogou mal, o time jogou covardemente, o time jogou fechado lá atrás, sem nenhum encanto no futebol que apresenta. Então, futebol de resultados, pra mim, é terrível. Essa mentalidade de vamos jogar para perder de pouco, ou ganhar de pouco, de 1 a 0, tá bom? Fecha tudo lá atrás, pra mim é terrível. Eu sou contra, absurdamente contra isso. Uma vez eu tava num jogo Coxa e Fortaleza, que era o técnico morínigo ainda aqui. Depois você corta essas besteiras que eu tô falando, tá? É muito assunto de futebol. Não, não, a verdade é que ela vai... Eu sei que o Hortêncio também não gosta de futebol, então eu já tô muito futebol. Mas, assim, era um jogo contra o Fortaleza, o Coxa saiu na frente, o Fortaleza empatou... Não, o Fortaleza saiu na frente, o Coxa empatou, e daí o cara colocou quatro laterais pra jogar, fez o time jogar recuado contra o Fortaleza em casa. Eu saí antes xingando o técnico, e quando eu tava lá fora do estádio, o Coxa fez um gol, assim, na sorte. Eu fiquei puto com aquele gol, porque esse gol vai mascarar a incompetência, a falta de vontade, a falta de, enfim, de encantamento que o futebol deveria proporcionar. Enfim, daí, assim vamos, né? Porque isso é do ser humano de... O fim justifica o meio, ou o que importa é o que ganhamos, sabe? É, exatamente, eu não concordo com isso, no futebol, no espetáculo. Eu não pago pra ver um time ganhar, mas jogar mal, jogar sem vontade, jogar sem brilho. Isso vale pra vida, né, como um todo, né? Você ganhar a qualquer custo, né? Se virar e faz aí, faz acontecer, não interessa o que tá acontecendo, não interessa ao seu redor. Eu chamo isso de irresponsabilidade. Inclusive, quando a gente fala de futebol, a gente não está falando só de futebol, né? De campeonatos, a gente está falando daquilo que o ser humano se apoia culturalmente, muitas vezes, e se deixa inspirar, né? A questão dos ídolos e tudo mais. Tem a questão do exemplo, tem a questão da referência. Exemplo é uma palavra meio, talvez, pesada demais, mas a referência, sim, ela é pertinente. E, assim como no futebol, em muitas áreas da vida, falado em política, então, a gente nem vai entrar nesse mérito aqui. Mas tem muito a ver com o fato de que o ser humano quer se justificar, justificar as suas escolhas, justificar as suas verdades através de resultados. E resultados de outros, muitas vezes, né? Então, o futebol exemplifica bastante isso. Eu escuto muito de pessoas assim, ah, porque agora nós perdemos o nosso lateral. Nós? Quem nós? Nós, o Palmeiras. Ah, você comprou, você... Desculpa, mas você é o quê? Não, eu sou torcedor. Ah, tá. Mas tem essa apropriação. A gente brinca com isso, mas é uma questão de sentimento mesmo, né? Como se, ah, o Corinthians ganha, mas só sofrendo. Cara, essas verdades impostas e que justificam a vida, não levam muito adiante. E uma das coisas, assim, que... Puxando, assim, a nossa nave, né? O nosso barco por aqui e agora, pro evento do Contato Imediato, pro podcast em si, os nossos convidados aqui, eu tento trazer deles, assim, uma das nossas propostas aqui é trazer esse olhar sobre as decisões que cada um toma sobre a sua vida, né? E como que isso é observado em termos de trajetória. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?